Música Perfeito, dia primeiro agora o Ratinho toma posse, Marcel vai estar presente e em fevereiro o Marcel vai tomar posse, né? Dia primeiro de janeiro, né, às oito e meia da manhã, não vai ser fácil, mas nós estaremos lá em Curitiba acompanhando o nosso governador, o carinho que a gente tem pelo nosso governador Ratinho junto. Eu estou muito esperançoso, Ademir, do trabalho que o Ratinho quer impor, né, o ritmo que ele quer colocar na gestão pública do governo do estado. Eu tenho certeza que nós vamos dar uma agilidade ao nosso estado, vamos trazer muita tecnologia, muita inovação e a gente vai conseguir fazer com que as obras, né, aconteçam mais rapidamente. E aí a partir dia primeiro de fevereiro, a Assembleia Legislativa, a nossa posse, aonde a gente definitivamente começa os trabalhos na Assembleia Legislativa, assistindo no gabinete, né, e o gabinete de portas abertas, né, para todos os prefeitos, todas as lideranças, vereadores da nossa região que contribuíram com a gente para que a gente possa fazer e exercer um trabalho decente, correto, sem vício, né, mas de muito esforço e contribuição para que o oeste do Paraná, o estado do Paraná, cresça cada vez mais. Então, honrado, feliz, ansioso, né, esperançoso também que a gente vai ter um 2019, né, diferente daquilo tudo que a gente imaginava. Uma coisa muito mais limpa, mais transparente, né, um ar diferenciado mesmo na política nacional e estadual. Prefeito, você falou no oeste, a gente está sabendo que você assumiu o compromisso com um monte de cidades da região, cidades importantes como Toledo, Marcial Cândido Rondon, se encontrar um monte de municípios que pertence a MOP. Como é que está a estrutura da equipe do Marcial? Está preparada? Olha, nós estamos montando uma equipe capaz, uma equipe técnica, competente, né, para que a gente possa dar tranquilidade a todos esses municípios. Ontem, para você ter uma ideia, lá na MOP, dos 54 prefeitos, mais de 40 prefeitos já querem o nosso trabalho, o nosso esforço na Assembleia Legislativa. Por isso que a gente vai montar uma equipe muito capaz, vamos montar um escritório aqui no interior, em Chateaubriand, nosso gabinete lá em Curitiba, para que a gente possa caminhar, exercer com muita transparência e responsabilidade o nosso cargo e a nossa gestão. E eu, como sou entusiasta, gosto do que faço, vou caminhar por todos esses municípios sempre, né, com o tempo que a gente conseguir. Então, tenho certeza que nós vamos fazer um belíssimo trabalho, um belíssimo papel e vamos trabalhar em conjunto com todos esses prefeitos e dar a tranquilidade deles pela equipe técnica capaz que nós vamos estar formando. Bom, juventude, dinamismo, força, entusiasmo não falta, né? Se fosse considerar os sinais. Olha, eu quero agradecer imensamente sempre a imprensa, você, Demir, que sempre tem me dado espaço, né, para que eu possa levar a minha mensagem, as minhas contribuições, né, honrado, né, e muito grato, né, pelo povo paranaense, principalmente o povo oestino, a nossa região, que me deu uma votação expressiva e que eu estou muito feliz. Quero me dedicar muito, quero contribuir com o meu trabalho, com o meu esforço, com muita dedicação e com muita responsabilidade para que a gente cumpra o nosso papel efetivamente, com muita decência na Assembleia Legislativa. Então, que Deus possa abençoar todos nós, que a gente tenha um feliz e santo Natal, um belíssimo próximo ano, com muita paz, com muita alegria, né, muito mais solidariedade entre nós, para que a gente possa melhorar sempre a vida das pessoas. Tchau, tchau.